E aí família, como é que cê tá? Cê tá bem? Espero que você esteja muito bem, eu tô bem pra caramba, mano, graças a Deus Acabei de chegar do trabalho, eu tô sujo, mas mano, eu falei, preciso fazer um vídeo Agradecendo demais, como você viu aí, a galera, nós chegamos a 10k no Insta, mano Isso é, mano, é muito, mano, muito gratificante, cara, é muito top, cara Tipo assim, foi um bom tempo, lógico, eu fiquei sem postar vídeos, sem postar histórias, sem postar fotos No Instagram, uma porrada de tempo, cara, e graças a Deus, agora que eu voltei aí com as coisas Ruma no microfone Daí as coisas ficaram melhores pra mim, mano, muito obrigado E eu só tenho a agradecer, se você é do Insta e me ajudou, tá vindo no canal Muito obrigado, mano E hoje, o vídeo é o seguinte, eu resolvi ligar para os meus familiares Pra mostrar pra eles o que eu fiz no cabelo, o que eu fiz no cabelo Quem não viu o vídeo passado, eu vou deixar um card aqui em cima, mostrando Eu fiz uma trollagem com a Amanda, aí eu pintei meu cabelo Nossa, meu cabelo ficou duro, pintei meu cabelo, nunca tinha pintado cabelo, cara Na moral, eu fiquei, tá ligado, eu fiquei muito sentido Bom, mas é isso, mano, então é aí, eu vou mostrar pra você o vídeo Espero que você goste, daqui a pouco eu volto pra conversar um pouquinho mais com você, demorou? Então fica aí com o vídeo, até daqui a pouco E aí, beleza? De boa? Tá de boa? Beleza? Não, foi em casa, mano, mó chuva aqui Sério? Estava entrando lá, aqui no... no raio 1 aqui, velho Caraca, mano, eu fui... eu levei o Enzo lá no médico, lá, mano Ele falou que o médico... Ah, a médica falou que não tem muito o que falar, não, mano Tipo... Tem que observar ele É, sabe o que você faz? Pra você mesmo saber esse bagulho Ah, ah Eu vou pegar a cabecinha dele quando ele tiver, que vai deputado Ela fez lá uns bagulho, ela fez uns negócios lá, os testes Você pega a cabecinha dele, põe pra brincando com ele, põe... Mas ele encostar no pescoço, força, tá ligado? Não pode ter dor É, né? Tipo assim, ó, ó Se voou muito velho Dá um oi aí Puta, mano Você é louco, cachoeira O que você fez com esse bagulho? Que merda é essa? Não sei Mano, você tá parecendo... Puta, mano, nem vai pra loja, ó Deixa eu cortar isso aqui na faca Mano, ó Eu tirei... Eu tirei a barba Eu tirei a barba Olha como que eu tenho visto Não, não sei se tá vendo aqui, que eu quero ir lá Olha o nome desse cara aí Mas tá... Não tá feio Tá aparecendo, sei lá Opa Tá horrível, né? Não tá feio não Mano Que que eu vou... Amanda também não fez isso, né? Não, Amanda nem tinha visto É um efeito... É um efeito degradê amarelo É, ó... Eu tirei a barba, véi E fiz uma risca ainda Depois você vai ver Nunca me viu... Nunca... Quantos anos a gente trabalha junto Você nunca me viu assim? Mano, você tá aparecendo sabe quem? O Roberto Carlos Não, o que ele vai ser de parte? Nossa... Meu pariu Dá tchau aí Vou ligar pra minha mãe É nóis Mano, você é louco É louco Mas dá uma, né? Isso mesmo E aí, cadê? Tá em casa? Ani tá por aí também? Ani tá por aí também? Ani? Oi Ani Tá preparada? Tá preparada? Fala! Para de me zoar Manda um oi Manda um oi Eu fui ontem no salão Fazer uma trollagem com a Manda Você já imagina o resultado, né? Isso não é nada, ó Eu tirei a barba Eu tirei a barba E risquei aqui ainda, ó Eu risquei É o dia de funkeiro Eu nunca tinha tirado isso aqui, ó Virei Eu ia ligar pra mãe Mas a mãe não atende Até o pescoço emagreceu Depois de tirar a barba Eu liguei pro Willian agora Imagina o Willian O Willian também, 15 anos Dá tchau Dá tchau aí, ó Eu vou ligar Vou tentar ligar aqui pra mãe Oi? Perguntando se Tá na casa do pai? É só Ah, Dani tá aí E aí? É que eu vou te É que eu liguei Pra mostrar um negócio Que eu fiz Eu liguei pra mostrar Um negócio que eu fiz Ah, você quer mostrar pro pai? É, eu fiz Não, pra você Eu fiz uma risquinha aqui, ó Ó, aqui do lado Aqui, tá vendo, ó Ah, mas Fernando Que bosta é essa? Que bosta, mano? Que? Que bosta é essa, velho Que foi? É que eu fiz Uma risquinha aqui, ó A Dani tá perguntando O nome do batizador Que ela quer E aí, Dani? Ah, não tá Ó Eu tô vendo O barro da parede Vai parecer que tá carenta Eu fui Ah, deixei só um pouquinho Um loiro Sei lá Nem sei Eu fui num salomonte Fiz uma trollagem Aí aconteceu isso, ó Você vai no salão Vou fazer isso, mano Foi Eu vou tentar ligar pra mãe Dá tchau aí Vai logo, dá tchau Você vai aparecer de qualquer jeito Dá tchau Tchau Falou Dá tchau, meu Oi, mãe Oi, Peca Foi a Peca Que tava fazendo a mensagem aqui Ah Aí ela disse É que eu queria Eu queria te mostrar Um negócio rapidão O que foi? Eu fiz uma risquinha aqui, ó Na sobrancelha Consegue ver? Ah, pra deixar mais legal Aqui, ó Aqui do lado, ó É, eu fiz A risquinha O que foi? Eu não fiz isso, cara Eu não fiz A melhoria Você tá me desculpando Cadê? Eu te vou desculpar O que foi? Olha só Como que foi? Ah, eu já fiz isso Tudo, cadê? Ah, meu Deus O que foi? Só provar Hashtag não Hashtag não É, eu fiz uma risquinha A mãe não reparou a risquinha Não, né? Não, né? Dá tchau Rapidinho Tá descarregando Dá tchau Dá tchau aí, mãe Tá descarregando A bateria da câmera Mano Como você viu o vídeo agora Eu, mano Eu não acredito, cara Não acredito Eu liguei pra minha irmã Minha irmã me zoou Minha mãe me zoou Cara O cara que eu trabalho 50 anos me zoou, velho Na moral Eu não tô acreditando nisso Mano Eles não estavam acostumados A me ver assim, tá ligado? Então foi um choque muito grande Pra ser bem sincero Eles ainda não me viram assim Só o William Trabalha comigo Que foi o primeiro Que eu fui ligar e trolar Mas a minha outra Minhas duas irmãs E a minha mãe Que não acreditou no que viu Porque eles ainda não me viram pessoalmente Então é isso, mano Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Já sabe Deixe seu like Compartilhe o vídeo Chama um amiguinho pra assistir Uma 1k Até o mês 6 Ou antes Sei lá, mano Você que manda Você que manda Você que vai me ajudar Tá ligado, mano Então valeu, irmão Falou E fui Tchau 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 Tchau